Olá, está começando o Sobre Nós. O Rio Grande do Sul vive as consequências de uma tragédia climática sem precedentes. As enchentes de norte a sul do estado levaram vidas, sonhos, casas, empregos, trazendo tristeza e preocupação com o futuro. E essa catástrofe afeta diretamente ou indiretamente todos os gaúchos. Mas o problema é ainda maior nas comunidades pobres, quilombolas, indígenas e ribeirinhas. São populações historicamente vulneráveis, com menos acesso a bens materiais, que moram em áreas com pouca ou mesmo nenhuma infraestrutura. O impacto social das enchentes no Rio Grande do Sul. Esse é o tema do Sobre Nós desta semana. Tão importante quanto entender os fenômenos climáticos que causaram as enchentes no Rio Grande do Sul é entender os impactos sociais dessa tragédia. E sobre esse assunto, vamos conversar com Dakir Larara, doutor em Geografia na área de Análise Ambiental e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E vamos falar também com Rafael Guimarães, jornalista, escritor e autor do livro A Enchente de 41. E quem diria, 83 anos depois, a situação se repetiu ainda mais intensa, principalmente na capital gaúcha. Sejam muito bem-vindos. Conforme dados do Observatório das Metrópoles do Instituto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul são maiores nas comunidades periféricas. Um exemplo é o bairro Sarandi, em Porto Alegre, onde fica o Quilombo dos Machados. Um exemplo de resistência e luta. Vamos conferir. É catástrofe, né, bem dizer, que a gente disse quase que anunciada, né, na verdade. E a gente sabia diretamente quem seria os mais atingidos, mesmo sendo uma população total, mas quem iria sofrer mais com várias questões, né, que é simplesmente sempre a periferia, né. O Grande Sarandi, na total, sempre foi um local desassistido, né. E o Quilombo dos Machados é uma grande referência aqui dentro desse espaço, né, dessa luta negra ancestral, né, quinto quilombo urbano de Porto Alegre. Nós estamos, a população pobre, periférica, negra, está sofrendo os impactos de uma coisa que ela não causou. Agora, existe, em direito, tem uma perspectiva interessante, né. Existem crimes que nós consideramos isso que está acontecendo com a população gaúcha, um crime de lesa humanidade, tem responsável, sim. E no caso da população negra, quilombola, essa violência é secular, como o Jamaica falou. Então, é devido, a conferência de Durban, em 2001, indicou, da ONU, né, que o tráfico tombeiro, o racismo, o colonialismo, são crimes da história, crimes de lesa humanidade e que é devida a reparação em relação a esses crimes. São crimes que não prescrevem. Isso é um impacto, é um dos desdobramentos dessa violência secular. Que o povo negro, indígenas, periféricos... Está aí o Quilombo dos Machado, que se tornou um ponto de acolhimento e doações. Importante a organização deles como parte da sociedade, dando esse apoio ao bairro, não é mesmo? E, daqui, eu começo com você. Há muito negacionismo com relação às mudanças climáticas e aquecimento global. De que forma essas modificações do clima daqui afetaram diretamente o Rio Grande do Sul, fazendo com que a gente esteja vivendo hoje esse momento de enchente? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Clarissa. Obrigado por dividir esse espaço com o Rafael. É um espaço importante no jornalismo gaúcho, né? Bom, especificamente sobre o teu questionamento, né? Ou seja, a gente está vivenciando uma condição de mudanças climáticas a nível global. E, especificamente, no Rio Grande do Sul e no Brasil, a gente está observando, com a elevação da temperatura média do planeta, uma modificação naquelas características que eram pretéritas e que regimentavam as condições climáticas que nós tínhamos no passado. Com a elevação da temperatura média do planeta, a gente modifica padrões de circulação atmosférica, a gente modifica padrões e regimes de chuva e ocasiona, então, o que nós vamos chamar de mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas vão se caracterizar de maneira bem didática, vamos dizer assim, bem básica, como uma alteração dessas características que nós tínhamos no passado, intensificando eventos extremos, os quais a gente observou agora, no mês de maio desse ano. Ou seja, precipitações muito intensas, ondas de calor, períodos de estiagem, que vão se tornar cada vez mais frequentes. Ou seja, a realidade está aqui para todos verem, né? Aquecimento global, mudanças climáticas já é realidade, não é ilusão. Os negacionistas estão perdendo tempo não acreditando nesse fato. Perfeito. É uma realidade. A gente trabalha, eu trabalho há mais ou menos uma década e meia, então, a gente já previa que o Rio Grande do Sul sofreria com períodos de chuvas mais intensas e também períodos de estiagem, né? E isso está, obviamente, se materializando, né? Para a gente ter uma ideia, as quatro maiores cheias que nós tivemos ao longo da história, dos registros que a gente observou, três aconteceram nos últimos dois anos, né? Tivemos a enchente de 41, 83 anos atrás, e as duas, as outras maiores enchentes aconteceram no ano passado, novembro do ano passado. O que já era um prenúncio, né, Dakir? De certa forma, já era um prenúncio climático do que estava para acontecer em Porto Alegre. Rafael, eu estou aqui com o teu livro, para qual câmera eu posso mostrar? Para três? Estou com o livro aqui do Rafael Guimarães, A Enchente de 41. Um livro onde tu faz um relato histórico da tragédia na época. E agora, além de testemunha da história, tu também faz parte dessa história e teve também algumas perdas. Como é que é fazer parte dessa história e ainda ter prejuízos com a enchente desse ano? Rafael, bem-vindo. Pois é. Eu moro no Menino Deus, eu moro há 30 anos lá, e tive que sair, não é, do edifício onde eu moro. Claro, eu moro no sétimo andar, mas o edifício está ficando isolado. Agora, o que aconteceu, eu tive que fui acolhido por amigos, num lugar confortável. Então, o que aconteceu comigo pessoalmente é um grão de areia perto desse drama, né, que a gente está vivendo, que a gente viu ali o pessoal lá do Sarandi. E que é um... cria uma situação, em primeiro lugar, de perplexidade, né, uma coisa que nunca viveu, está vivendo agora. Impotência. Tu está enfrentando uma situação e não pode fazer nada quanto a ela. Você tem uma editora, né, Rafael? Os livros foram danificados. Eles ficavam ali na Voluntários da Pátria, no centro de Porto Alegre? Isso, e essa é a segunda parte, é que, além da gente fisicamente, há um enorme prejuízo, o nosso depósito que fica na Voluntário da Pátria, bem na frente da Comporta 14, a primeira que veio abaixo, ainda é uma revolta, porque isso aí não precisaria ter acontecido. Ninguém pode impedir que chova, né, ninguém pode impedir que chova nas ascentes dos rios, que abastece o Guaí, ninguém pode impedir que o vento sul empurre a água de volta para a cidade. Mas tem um esquema de proteção montado na cidade e ele teria que funcionar para proteger as pessoas, as vidas, o seu patrimônio, o seu pequeno patrimônio, né, e não estar nessa situação das pessoas perderem entes queridos, adoecerem, perderem tudo o que tinha. E agora, como o professor estava falando, de repente vão voltar, vão comprar uma geladeira com 36 prestações e não sabe se quando, antes de pagar a geladeira, já não vai estar de novo nessa situação, porque a possibilidade de repetição disso aí vai ser cada vez mais frequente e nós não, o poder público ainda não se deu conta de que a questão ambiental é uma questão fundamental nos dias de hoje. Sim, o poder público e uma boa parcela da população, né, que tendenciosamente ou não negam os problemas climáticos. Dakir, com relação às questões sociais, étnicas e econômicas, como é que elas atravessam essa tragédia? Porque essa tragédia, ela afetou todos os gaúchos de uma forma ou de outra, mas a gente sabe quem são as pessoas que já sofriam e estão sofrendo ainda mais. Fala um pouco dessa relação. Pois bem, o que a gente observa é que, num país desigual como o nosso, as áreas de ocupação e uso do solo, elas ficam associadas à população de baixa renda. Então, as áreas mais vulneráveis, as áreas de risco, seja por cheias de rios, seja por deslizamento, movimentos de massa, de encostas, estão associadas à presença da população de baixa renda, da população negra, da população periférica como um todo, né. Nos anos 80, nos Estados Unidos, o doutor Benjamin Franklin, né, ele cunhou o conceito de racismo ambiental, né. E, então, é um termo que, para o Brasil, é um pouco recente, mas que, do ponto de vista planetário, vamos dizer assim, por uma série de eventos, ele é um conceito que data dos anos 80, né. E ele traz uma reflexão importante. Determinados problemas ambientais ou climáticos, sobretudo esse que a gente está observando, ele vai impactar as populações de mais baixa renda e, sobretudo, grupos e cortes e recortes étnicos que a gente pode fazer ligado à população negra e à população indígena. No caso de Porto Alegre, a gente tem uma relação bastante intensa entre as áreas alagadas e a presença da população negra nos bairros, por exemplo, da Zona Norte, né, como o bairro Amplu, Vila Farrapos, o Maitá, Navegantes, né. E, nesse caso específico dessa tragédia climática, a gente tem também dois bairros que são bairros ligados à população de classe média, né, que é a Cidade Baixa e o Menino Deus, que também foram afetados. Então, de maneira geral, a intensificação dos eventos extremos associados às mudanças climáticas vai afetar, de maneira muito gritante, a população mais vulnerável do ponto de vista urbano, do ponto de vista de ocupação e uso do solo, né. Então, a gente tem que ficar atento a essas questões. E, certamente, isso deve se repetir no interior do Estado também, essas diferenças étnicas e sociais. Rafael, no teu livro, tem essa abordagem social? Tem alguma comparação que se possa fazer? Quem eram as pessoas que mais sofreram naquela época? Sim, nas enchentes, porque Porto Alegre é uma cidade propensa a enchentes, porque está de um lado no enorme manancial de águas, que é o Guaíba, que é alimentado por cinco rios e alguns deles muito caudalosos, né. Então, o Guaíba está sempre no risco de transbordar, né. E o escoamento dele, né, professor, ele se dá num funil ali, que é o canal de Itapuã, que tem, acho que não chega a ter um quilômetro, né, de largura. Então, é um funil e que, no caso do Vento Sul, quando acontece, não é raro acontecer. Então, Porto Alegre é propensa e aconteceram muitas enchentes ao longo do tempo. Existe um cálculo de uma enchente a cada dez anos, né, até a década de 20. Na década de 20, teve duas enchentes, eu acho que tem a ver com um aterro lá para a construção do porto, os aterros também são elementos, né, que contribuem para as enchentes. E as enchentes entram exatamente ali, né, nesses bairros, né, que o professor falou de Navegantes, o Maitá, Vila Farrapos. Que já eram habitados por pessoas negras e pobres na época. E na Zona Sul ali, que na época, deixei de 41, Ariel da Baronesa, que é onde se localizava a comunidade negra, a Ilhota, né, que é uma região também que quando ela pegava ali a mudança do curso do dilúvio e quando enchia muito, ele criava um riozinho do lado, então deixava aquela parte isolada, aquela parte ali mais ou menos, que era Ilhota. Então, as comunidades negras sofriam muito, sofriam muito, os trabalhadores, né, da Zona Norte, porque moravam ali, porque as hindus estavam ali, então eram as populações que mais sofriam. 41, a água chega no centro, né, e aí sim, talvez, às vezes as autoridades acordarem, né, porque a primeira vez ela chegava ao centro e o centro era muito mais importante para a cidade do que é hoje, que ali estava toda a movimentação econômica. Então, isso é recorrente, né, e que se repetiu agora também, especificamente nesses bairros. E uma coisa que às vezes fica fora também das conversas, que são as ilhas, né. As ilhas sempre, qualquer enchente média que a gente às vezes nem sente, nas ilhas é um terror. E daí a gente tem que ouvir, por exemplo, uma grande autoridade do município dizer para as pessoas, ah, o problema é que você escolhe morar aqui. Ou seja, dizendo para alguém que mora lá no quarto distrito que ele tem que morar lá no Alto Petrópolis, no Muiz de Vento, porque ele sabe que ali vai alagar. Então... Nós vamos falar de planejamento urbano no próximo bloco, nós vamos ao intervalo agora, mas a gente vai voltar a falar mais sobre o que que, né, qual é o processo histórico e geográfico que faz com que essas pessoas morem em áreas tão insalubres e com tão pouca infraestrutura. A gente vai a um breve intervalo e já voltamos. Sobre nós está de volta e a gente segue falando sobre o impacto social das enchentes no Rio Grande do Sul. A territorialidade é vital para as tradições de matriz africana. A socióloga e ativista Nina Fola fala sobre a situação dos povos de terreiro que tiveram que deixar suas casas devido às inundações. Sobre essa catástrofe que tomou conta do nosso estado do Rio Grande do Sul, o estado esse que tem uma população muito grande de povo de terreiro. Esse povo que é da Umbanda, que é da Quimbanda, mas que também são das tradições de matrizes africanas, como o batuque, o candomblé. E se temos essa população tão grande, essa população também foi atingida. E essa catástrofe, deixar esses espaços territórios para trás, ele deixou todo um legado que a matriz africana tem contribuído para a construção dessa sociedade gaúcha. E é muito caro para nós, os territórios onde a gente cultua, assim como em todas as religiosidades, cultua as nossas divindades, que fazemos os nossos rituais, apesar de diuturnamente sofrermos o racismo religioso e a invasão, as violências, não só institucionais, né, como também da sociedade. Apesar do Rio Grande do Sul ter uma população predominantemente branca, é o estado que mais possui templos de religião de matriz africana. E a maioria dessas casas está situada em regiões periféricas e, por isso, foram tão afetadas. Aí a gente volta a falar, né, daquilo, naquela questão do racismo ambiental e das questões de planejamento urbano. Você falou que racismo ambiental é um termo relativamente novo aqui no Brasil, mas o racismo não é. É um termo que já é muito utilizado aí há, no mínimo, 400 anos. Ou 500, se a gente colocar os indígenas também nesse processo aí de exclusão. Quando a gente associa as construções das cidades, a urbanização dos espaços com a história do Brasil, qual é o reflexo do que a gente está vivendo hoje e que as enchentes trouxeram à tona? Pois bem, Clarissa. Na realidade, essas populações ocupavam espaços e localidades, digamos, nobres hoje, que são considerados bairros nobres hoje. Elas foram expulsadas dessas áreas centrais. Elas, obviamente, trabalhavam. Enfim, essa população auxiliava o processo de trabalho e escravocrata. Após o processo de abolição, essa ocupação desses territórios negros se deu a partir de uma exclusão muito intensa para áreas menos valorizadas no território urbano e no interior. Porto Alegre é uma das capitais que tem o maior número de quilombos urbanos no país. Então, mostra um pouco a presença da negra e a relevância que o nosso povo teve, seja na construção do Estado ou na consolidação da nossa cultura. A territorialidade negra vem sendo excluída ao longo do processo histórico de dominação da população branca em valorizar certos espaços urbanos e empurrando, por exemplo, esses grupos para áreas de risco, vamos dizer assim, áreas totalmente desvalorizadas. Então, a especulação imobiliária acaba valorizando determinadas áreas, colocando empreendimentos de mais alto custo e valor e tirando essa população que não vai ter condição de estar nesse espaço. Portanto, ela vai se dar de uma forma desordenada. Então, quando o nosso prefeito fala que determinados grupos populacionais não deveriam estar em determinadas áreas, esse processo não está associado à vontade desses grupos, mas um processo histórico de exclusão e de total retirada dos direitos habitacionais, territoriais desses grupos que vão se localizar em áreas periféricas. Inclusive, até a criação de grupos, de bairros específicos. Por exemplo, a Restinga foi um bairro idealizado para retirar a população negra e de baixa renda da área central, o que vai afastar esse grupo de um certo convívio, vamos dizer assim, social, fazendo com que esse bairro tenha uma dinâmica totalmente própria. Então, é isso, acho que o processo histórico de formação do território brasileiro, ele se deu à base de um processo muito violento, que nós podemos até falar um pouco da chamada necropolítica, que é um processo de desumanização da população negra, da população indígena, de morte desses grupos, pelos agentes do Estado. E isso se reflete nessa tragédia climática que a gente observou, ou seja, os bairros mais afetados com maior contingente de população pobre, preta, periférica, vai obviamente sofrer mais nesse processo. E afeta os trabalhadores de modo geral, tem aí esse recorte étnico-social e até de gênero também, mas a gente sabe que de modo geral os trabalhadores foram prejudicados. E esse argumento do Dakir vai muito ao encontro de Porto Alegre, 83 anos atrás, porque a Restinga não existia 83 anos atrás. Tu gostaria de complementar, Rafael? Não, a Restinga, ela, aí o professor me corrija, ela foi criada para tirar as pessoas ali, principalmente do areal da baronesa. Foi aquela primeira população que foi levada ao extremo da cidade, sem nenhuma condição de transporte, longe de qualquer possibilidade de trabalho, de emprego, porque aquela região ali começou a se ver que podia ser uma região valorizada, podia ser uma região que não precisaria estar os negros ali, podiam estar os brancos, essas coisas todas. Eu tenho dois casos que eu conheço, que é os quilombos ali, quilombo Silva e quilombo que ficam ali, que ficam ali na área talvez mais nobre da cidade, e o assédio que essas populações recebem em volta de tudo que é tipo de coisa, desde de ofertas, que não pode, na verdade, o quilombo está ali, está ali institucionalizado, mas inclusive de processo de visão artificial entre os moradores, é um processo de criar uma situação de estresse mesmo, porque essas áreas são muito valorizadas, é impressionante. Quer dizer, uma coisa que essa convívio, que numa sociedade que a gente pudesse imaginar como ideal, esse convívio pudesse acontecer, não acontece, porque o lucro da construção civil está acima de qualquer possibilidade de convívio humano. E, no caso que eu pesquisei do meu livro, a gente vê que não mudou muito a situação, não mudou muito porque as áreas vulneráveis, ou seja, as questões de moradia, essa questão que é muito interessante do racismo ambiental, que eu vi num texto do Jefferson Tenório esses dias, acho que ontem, 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 é um conceito muito interessante de ser trabalhado, muito interessante de ser mais um elemento que possa contribuir para um processo de esclarecimento, essa coisa que está valendo e esse argumento vai continuar. Tem muito assunto aqui para frente, a água baixou, felizmente, algumas famílias já estão voltando para essas áreas insalubres, existem municípios que virou uma cidade fantasma e não tem como as pessoas retornarem. Pode parecer meio utópico falar isso, porque as pessoas estão voltando para as suas casas ou porque restou das suas casas. Seria essa uma oportunidade, não sei se essa é a palavra correta, de se pensar num replanejamento urbano ou não é possível geograficamente que isso seja feito daqui? Sem dúvida, um evento dessa magnitude, uma catástrofe desse nível vai necessitar de uma reflexão muito profunda da maneira como a gente usa e ocupa o solo. Então, seja desde a maneira como a gente monitora os cursos d'água que desembocam no Guaíba, como o colega Rafael colocou, através de estações fluviométricas, aumentar a rede de monitoramento, ter uma maior precisão na topografia dos terrenos do Estado, de alta resolução. Tudo isso vai corroborar para que a gente tenha mais condições de poder destinar as melhores localidades, os melhores locais do território para ser ocupado do ponto de vista habitacional ou com algum tipo de uso, seja ele industrial, agrícola, etc. Rafael, você certamente está tentando reorganizar a sua vida, teve perdas materiais com a editora. Rafael, já pensa em fazer um segundo livro com a Enchente 2024? Porque agora você é protagonista dessa história, é um doce. O pessoal me pergunta, mas é que esse livro da Enchente, o que me motivou a fazer é que todo mundo ouvia falar da Enchente, cada família tem a sua história que vem de avô para pai para filho sobre a Enchente, mas era um ponto de vista histórico meu, científico, era uma coisa meio que as pessoas não sabiam bem por que ela aconteceu. Então, meu propósito é reunir o máximo de informações que eu consegui para contar a história mesmo. E acabou que ela é muito parecida, não é, Enchente 40 com Enchente agora, as razões são as mesmas, enfim, né? Seria praticamente uma reedição do livro, digamos assim. Mas é que hoje em dia, para eu fazer o livro, passaram-se 60 anos, se não me engano. Agora, tudo é instantâneo, né? Todo mundo, tudo, tudo, a gente tem que considerar que cada pessoa leva no bolso uma máquina fotográfica e uma filmadora. E mais do que isso, ela tem a possibilidade instantaneamente passar essa informação. Então, a circulação de informações é gigantesca. Então, um livro que contasse a história teria que ser um livro com outro enfoque, um enfoque mais científico, um enfoque que leve em conta todas essas questões climáticas que estão acontecendo e que fique uma memória muito forte disso, para que aquela coisa, para você conhecer, para que as coisas não se repitam. Mas ainda é muito recente, as pessoas ainda estão, mesmo quem não foi atingido em nada, está sendo afetado no seu humanismo, na sua indignação, na sua solidariedade. Por exemplo, a minha menina lá, ela é voluntária, então ela chega em casa e chora, ela não tem, não foi afetada, mas chega em casa e chora, sabe? Então, essas coisas, assim, é um processo muito estressante e que lida com uma série de sentimentos, né? Exatamente. Acho que está tudo muito recente ainda, né, Rafael? Ainda está muito latente os sentimentos, a indignação e também a solidariedade, como você bem falou. Rafael, agradeço muito sua presença aqui no programa. Daquiro, também agradeço muito que tenha trazido seus conhecimentos, dividido conosco. Mas, infelizmente, o Sobrenosa está chegando no fim, está chegando ao seu fim. Obrigada pela presença de vocês dois e a gente volta na semana que vem. Legenda Adriana Zanotto